E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Coyote, eu tô trazendo mais um vídeo de Fortnite. E queria agradecer a todo mundo que se inscreveu no meu canal pela meta de 18 mil inscritos. Muito obrigado a todo mundo que se inscreveu. E se você não me apoia na loja e quiser dar essa força pra mim, é só vir aqui na loja de item em apoiar um criador, minha tag é Coyotesp, você vai estar me ajudando bastante, beleza? E se você quer ganhar um dinheirinho extra aí, o aplicativo TikTok tá com um programa chamado Tiki Bonus. Você vendo até 20 minutos de vídeo por dia ou convidando amigo, você ganha um dinheirinho extra aí. Eu vou deixar um link aí com o vídeo do meu canal pra vocês darem uma olhada pra ver como faz pra ganhar esse dinheiro. Então moçada, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês onde vai estar a Oli lá do Bosque Choroso. Tem muita gente ainda que não pegou estilo sombra da Sky porque ela some. Assim que você vê ela, ela corre umas três vezes e some e não consegue achar mais. Então eu vou mostrar pra vocês o local certinho lá no Bosque Choroso, onde que ela vai estar e ela vai estar lá perto da agência pra ajudar vocês a pegar o estilo sombra aí da Sky. Tomara que ajuda vocês aí. Moçada, se esse vídeo ajudar vocês, eu quero que depois vocês se inscrevam aí no canal, beleza? E deixa o like no vídeo aí pra recomendar pra outra pessoa e se puder me apoia na loja. O primeiro local que você vai ter que vir é aqui onde tá essa casa quase de frente, que a Oli vai estar ali. Muita gente já veio aqui e não está dando conta de pegar ela. Pode ver que você vai tentar pegar ela umas três vezes e ela vai sumir. Eu vou mostrar pra vocês aqui o local aqui e depois eu vou lá perto da agência mostrar onde que ela vai estar. Desculpa as travadas aí, porque o meu computador é ruim demais, então ele dá umas travadas de vez em quando. De vez em quando não, dá direto. Então aqui em frente desse carro aqui, bem do lado aqui, vai estar a Oli aqui, ó. Aí você vai vir aqui e tentar pegar ela. Pode ver que ela vai fugir umas três vezes de você e você não vai conseguir pegar ela. Aí você vai ir nesse local aqui, perto da agência que eu não te vou mostrar pra vocês, que ela vai estar lá. Se ela não estiver na mesma partida que você tentou pegar ela aqui, tenta entrar em outra partida e ir lá pegar ela. Pera aí que eu vou pegar aquela lhama ali pra nós pegar o materialzinho. E já vou lá mostrar pra vocês o local certo e onde que ela vai estar. Tomara que ajuda vocês aí. Tem muita gente que ainda não pegou o estilo aí da Sky Sombra. Eu postei um vídeo aí no meu canal, tá com bastante visualização e tem muito comentário lá dizendo que não tá dando conta de pegar porque ela está bugada. Vou pegar um pouquinho de material aqui. Beleza? Então vamos lá pra agência, vou mostrar pra vocês o local certinho que ela vai estar depois que você não conseguir pegar ela aqui. Depois da atualização aí, 12.40 aí, teve esse bug aí e o povo não tá dando conta de pegar ela. Então pode ver ali que tem aquela ponte de madeira e você vai seguir esse rumo desse rio aqui até a agência. Vou mostrar pra vocês o local certinho que ela vai estar ali. Ela vai estar um pouco no alto, então você vai ter que subir um pouco aí, fazer uma ponte aí de madeira aí e tentar subir um pouco a mais pra pegar ela. Vamos chegando ali. Eu vou mostrar pra vocês certinho. Vai ver que tem aquelas duas árvores ali, ela vai ficar mais ou menos na ré daquelas duas árvores, mais um pouco pro alto aqui. Então você vai fazer a mesma forma que eu fazia pra você que você vai achar ela. Então vem aqui ó, subiu aqui a escada aqui, sobe cinco, é andar que fala né, subiu aqui, faz aqui e vai dar reta mais ou menos aqui, deixa eu ver. Mais ou menos na reta aqui dessas duas árvores, ela vai estar aqui no alto, beleza? Então é só você vir aqui, assim que você perder ela lá, que ela sumir lá, vem aqui que você vai encontrar ela. Tem o helicóptero ali. Se não encontrar na mesma partida, tenta sair e voltar na outra partida que ela vai estar aqui bugada. É só você vir aqui e pegar ela, beleza? Então esse daqui é o local que ela vai estar depois que ela sumir lá no Bosque Choroso. É só você vir aqui e pegar ela. Tomara que esse vídeo tenha ajudado vocês, que vocês conseguem pegar o estilo Sombra da Sky e ajuda vocês aí, beleza? Um forte abraço e fico com Deus.